Alô? Tás onde? Tô a ligar pra ti Tu não atentes Deixas mensagem no correio de voz É sempre a mesma coisa Dizesse que ias ligar Até agora nada Eu ando farta desta situação Não tens tempo pra mim Ela reclama atenção Que engraçado porque eu sei por todo momento que ela tá atrás do meu pão Que não é meu também não Se perguntas pelas miúdas quem são Pra te roubar um moço Como tá pegando a esforço Pra ver se saio do poço Porque eu tô atrás do money Money Porque eu tô atrás do money Money Com a cena que tu achas funny É por isso que só te ligo quando posso Como tá pegando a esforço Pra ver se saio do poço E só tô contigo quando posso Porque eu tô atrás do money Baby tô atrás do peipa Do que te falam que tô com outras não aceita Isso eu faço por ti e por mim é nossa meta Quero money que dê pra te oferecer um planeta We decoy my bros Atrás de cash e não de hoes Tu sabes que aqui és a boss Quero fazer dinheiro com a minha voz More money mean more problems Talvez explique os problemas que tenho tido contigo Conheces muito bem os meus planos Porque essas reclamações achei que já não houvesse motivos E por acaso conheces os meus amigos Eu tô no estúdio é verdade quando te digo Até entendo porque não sou bom menino Mas aquilo que consigo é pra aproveitar contigo Eu Sabes que isso faz parte de mim e faz parte do que eu sou Então deixa fazer esse money Fazer esse money Ela reclama atenção Engraçado porque sempre no momento que eu tô atrás do meu pão Que não é meu também não sou por quantas pelas Me perguntas quem são Mano é te roubar o moço O meu tempo é igual a esforço Talvez eu saio do poço Porque eu tô atrás do money Money Porque eu tô atrás do money Money Com a cena que tu achas funny Por isso que só te digo quando posso O meu tempo é igual a esforço Talvez eu saio do poço E só tô contigo quando posso Porque eu tô atrás do money Hey baby Desculpa pelas vezes que atenção não tem Eu sei que tu reclamas Mas baby eu não tem Sou o mesmo aldeia Mas o meu nigga Só tá atrás do que ele não tem Então eu tô focado Atrás da guitarra Isso é influência Dessas tuas amigas Querem te pôr coisas na cabeça Atrás do money Baby tamo nessa E isso é só uma fase Baby please não tem Mas é vicioso que negas Da minha idade Atrás do money não é por vaidade Porque eu sinto real baby é verdade Então tenha as calma Não vai com pressa Baby acredita que tu foste a eleita Ela reclama atenção Em pensado por descer Por no momento que eu tô atrás do meu pão Não meu também não Por no momento que eu sinto real Por no momento que eu sinto real Como a tempo igual a esforço A ver que está indo foco E só tô contigo quando poste Porque eu tô atrás do pão Eu tô com pressa 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 Eu tô com pressa